A gratidão de estar aqui conosco nos ensinando e nos santificando com essa Santa Missa Vamos agora colher as moças que vão trazer essa singela lembrança para Dom Fernando Muito obrigado pela lembrança Eu agradeço muito a todo o apoio que vocês estão dando aos padres Desde o tempo do Padre Zé Eduardo, até hoje, agora o Padre Júlio César E as irmãs também, que estão sempre aí Ajuda a catequese também nisso Tem catequista também, amigas e irmãs? Aí, é um catequista É irmã Catequista é muito importante, né? Primeira comunhão, catequistas que já fizeram Primeira comunhão, continuar A catequese é muito importante, porque é doutrina, né? A doutrina é da igreja, mastigadinha